Bora falar agora de coisa boa? Será encerrada na noite de hoje a Semana Global do Empreendedorismo 2022. O evento teve início no último dia 16 de novembro. E o tema dessa edição é Empreende Campina. Quem está ao vivo agora, direto da Unifacisa, no Campos do Itararé, é Renata Fabrício, com os detalhes desse evento. Boa noite, Renata. Que destaque você traz para a gente? Oi, Paula e Felipe. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, a Semana Global do Empreendedorismo, que era para ser só uma semana, né? Mas aqui na Unifacisa tudo é maior, então se estendeu aí por mais tempo. Aqui agora está acontecendo um encontro com gestores de RH de 20 empresas. Quem está aqui comigo é a coordenadora do InovaLab, Karina Dias. Karina, boa noite. Qual a programação dessa noite? Encerrando a Semana Global, como você bem disse, é uma semana, porém, nós comemoramos o mês inteiro. E hoje nós convidamos empresas que são gestoras aí de RH, afiliado a um grupo que é gerenciado por Alisson Macedo, da Sonda RH. E a ideia é a gente compartilhar as experiências. Então, enquanto gestão de RH, quais são os desafios, o que é que a gente pode compartilhar aí de experiências que nós tivemos. E aí a gente fomentar cada vez mais aí oportunidades de vagas. E a Unifacisa sempre nessa vanguarda, né? Sempre à frente. Isso, nós estamos aqui no NovaLab, que ele é hoje o Unifacisa Carreiras. Então, um ambiente onde o aluno e o ex-aluno, ele pode buscar para conhecer cada vez mais a oportunidade de carreira. Então, hoje, uma oportunidade de network para que as pessoas possam se reconhecer. Hoje a gente teve já relatos de gestores que antes se conheciam, eram de uma empresa e hoje já estão em outra. Então, tanto para que a gente possa estar vendo as pessoas, quem só se conhecia por grupos de WhatsApp, né? Por conta da pandemia, hoje está tendo a sua oportunidade e trocar aí esses desafios para que a gente possa compartilhar cada vez mais. Obrigada pelas informações, viu? Está aí, é o momento de trocas, de experiências, de falar sobre retenção e atração de talentos. Enfim, tudo muito massa por aqui. Filipe Poli, volto com vocês. Filipe Poli, volto com vocês.